Oi, gente. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores ligados àquele esquema que eu já denunciei aqui no canal de roubo do dinheiro público através do Fundeb, foram presos pela Polícia Federal. Mas, mais do que mostrar a corrupção do governo Bolsonaro, esse episódio também mostra a hipocrisia do Bolsonaro. E eu vou provar aqui nesse vídeo. E é por isso que eu peço a você, se você quer mostrar para mais pessoas essa hipocrisia, que você compartilhe nas redes sociais e peça para a pessoa se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante a gente. Bem, eles estão sendo pregos por causa de uma operação chamada Acesso Pago, uma operação que prendeu o ex-ministro e investiga a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundeb. Basicamente, o esquema era assim. Eles diziam, você quer verba de educação? Beleza, bota o dinheiro na igreja do pastor. Joga o dinheiro lá. Esse pessoal vai enriquecendo e superfaturando obras e mandando o dinheiro mediante apagamentos aos pastores. E o Milton Ribeiro, é bom lembrar, e eu vou destacar aqui, ele, num áudio, deixa claro que seguia ordens de Bolsonaro. Esse escândalo, esse é um escândalo que pega o Bolsonaro e é um dos crimes, entre muitos, que o Bolsonaro cometeu, que caso ele esteja fora de um cargo público ao fim desse ano, todos nós esperamos ansiosamente por isso, ele não vai ter o foro privilegiado. Aliás, para entender a prisão do Milton Ribeiro, é importante entender o foro privilegiado. Quando ele era ministro de Estado, ele estava relativamente protegido pelo foro privilegiado. O caso dele estava lá no Supremo. Era muito mais difícil dele ser preso sendo ministro. Mas a pressão do escândalo, a pressão sobre o Bolsonaro foi tão grande que Bolsonaro decidiu demitir o Milton Ribeiro como ministro da Educação. O que foi que aconteceu? A investigação foi para a base, foi para o início, a primeira instância, saiu do foro privilegiado, e aí a Polícia Federal colheu evidências e prendeu, já fora do alcance das interferências da Procuradoria-Geral da República. E a mentira que o Flávio Bolsonaro está dizendo, ah, isso mostra que não tem interferência do governo Bolsonaro. Não, não. Tinha interferência, sim. Delegados foram alterados várias vezes em investigações sobre pessoas ligadas ao Bolsonaro. E apenas nesse caso, pelo fato da pressão ter sido muito grande e o Bolsonaro ter demitido o ministro, é que a Polícia Federal pode investigar e pode chegar a essa prisão. Enfim, mas vamos trazer aqui alguns outros detalhes sobre isso que mostram a hipocrisia do Bolsonaro. Bolsonaro disse que bota a cara no fogo por ministro. Sim, ele disse isso nesse vídeo. Nós vamos mostrar aqui o vídeo e depois tecer alguns comentários. Vamos lá. 3 de março agora, 3 de março agora, 21 dias atrás, encaminhar essas peças para a Polícia Federal. E aqui tem a data anteontem, quase no dia, acho que foi no dia da divulgação do caso, foi mandado para a Polícia Federal. Ou seja, o que nós temos feito aqui? Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira. A gente sempre está um passo à frente. Eu não posso, ninguém pode pegar alguém, ó, você está desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão, é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ah, ele tinha ali, eu acho que 19, não sei, 19 agendas. Sim. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao... Não tem corrupção no governo dele. Ele sempre está um passo à frente. Tem que pedir para ele contar agora a piada do papagaio, porque essas duas aí foram boas. Essas foram boas. Falta a piada do papagaio, para completar a história. É claro que a história é muito séria, óbvio, é um escândalo terrível, mas a fala do Bolsonaro, não tem como não rir, porque realmente é difícil aguentar. Mas vamos ouvir um pouquinho mais. O público é muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor. Não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Ó, a Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal... Vocês ouviram aí? Ele bota a cara no fogo pelo Milton. Rapaz, vocês têm que compartilhar esse vídeo, gente. Ele bota a cara no fogo pelo Milton. Mas o que foi que ele falou agora? O que é que ele foi que falou agora? Vamos ver aqui. Vamos ver o que é que ele foi que falou? Mais recentemente, né, sobre a prisão de Milton Ribeiro, né, ele que responda pelos atos dele. O presidente disse que o pedido de prisão é um sinal de que a polícia está funcionando. Pera aí, Bolsonaro. Mas você disse que você botava a cara no fogo pelo ministro? Me desculpe se agora eu quero ver você se queimar no escândalo da corrupção. porque me parece que você mesmo quer botar a cara no fogo. Não é? Então, se você ficar queimado, chamuscado por esse escândalo de corrupção, a culpa é só sua. Mas, enfim, vamos terminar de ouvir o vídeo porque ele está distraído. Não precisaria ter pedido, né, porque já tinha aberto um procedimento. Já abriu um procedimento para investigar o caso também que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá. Mas se alguém não fala publicamente, olha, eu tenho um nome, eu duvido, um grupo qualquer faz o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva que vai dar banho lá no MEC. Ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a responsável é minha, se der problema, eu que indiquei, e se não der, ele continua lá fazendo coisa errada. Realmente, Bolsonaro, se der problema, foi você que indicou. O Milton Ribeiro foi o ministro que você que indicou. E segundo o Milton Ribeiro, estão recebendo ordens de você para fazer um esquema com os pastores de roubo do dinheiro público. Tudo verdade. Né? é realmente aquela coisa, né? Diz que o peixe morre pela boca, né? Não dá para aguentar. Mas vamos terminar de ouvir o vídeo e tecer alguns comentários. porque ninguém vai indicar um cara sem se expor de graça. Não vai. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton? É, rapaz. Olha só. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton, né? O Milton Ribeiro foi preso junto com outros pastores e é bom lembrar que as evidências da corrupção do Milton Ribeiro e dos pastores em relação ao Fundeb são gigantescas. Nós estamos falando de vários governadores que abertamente disseram que, olha, é, foi proposto para mim propina. Segundo esses governadores, eles tinham que pagar a propina para o dinheiro ser liberado para os estados deles. Se não pagasse a propina, se não pagasse para os pastores, não vinha o dinheiro da educação. Ou seja, as evidências, nós temos evidências de dinheiro, nós temos evidências da presença dos pastores, nós temos evidências de depoimentos de diversos governadores. As evidências desse esquema de corrupção são, assim, gigantescas. Não é? E só por causa disso é que o Milton Ribeiro e os pastores foram presos porque, não vamos nos enganar, tem muita gente nas polícias que é bolsonarista. Tem muita gente que é. Mas tem gente também, felizmente ainda tem, algumas pessoas que prezam pela lei. E aí, quando viram aquela quantidade enorme de evidências, não precisou de um Sérgio Moro com convicções em vez de evidências para esse caso, não. Não precisou, não precisou. Não precisou de um Deltan Dallagnol combinando com o Sérgio Moro, não precisou nada disso. E a hipocrisia do Bolsonaro está absolutamente evidente. Ele disse que batava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, né? E agora? Agora ele diz, ele que responda pelos atos dele. Tentando tirar o dele da reta, como se a gente fosse esquecer que foi o Bolsonaro que indicou e, segundo o Milton Ribeiro, ele estava cumprindo ordens do Bolsonaro. Se você entende que esse tema é importante, que é importante que as pessoas percebam essa hipocrisia, peço a você que você compartilhe esse vídeo, que convoque mais pessoas para se inscreverem no canal A Nova Máquina do Tempo, porque é muito importante para a gente aqui. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo é base... O nome do canal vem do meu primeiro livro, que é um livro que defende justamente democracia, ciência, transparência, né? Assim, meu livro basicamente defende a antítese do bolsonarismo, né? É o contrário, né? É o outro lado, né? Defende ciência, conhecimento científico, democracia, né? O bolsonarismo defende autoritarismo, ditadura, negacionismo científico. Eu defendo expansão de direitos sociais no livro e o bolsonarismo está querendo acabar com qualquer resquício de direitos sociais nesse país, né? E aí, se vocês quiserem, inclusive, adquirir o meu livro, o link está no comentário fixado junto com outros links relevantes. Um abração e até o próximo vídeo, Tchau, tchau.